Dê a eles um espaço quentinho e seco. Limpe o cordão umbilical. Deixe o cabritinho com a mãe. Permita que o cabritinho beba o leite da mãe. Decida se vai alimentar os filhotes usando uma mamadeira. Aprenda os horários de alimentação dos filhotes. Desmame o cabrito. Tire os chifrinhos do cabrito. Vacine os filhotes. Mantenha o pasto limpo. Atenda as necessidades médicas de sempre. Adestre os cabritos desde cedo. Dê abrigo e forro. Dê novos alimentos ao cabrito. Socialize os filhotes. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Tirei abrigo-tei. Ficou. 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 Legenda Adriana Zanotto